Guilherme Marques, já autorizado na cobrança, uma bola mais longa, olha o chute de primeira! GOOOOOOOL! ... do Sander, para o Apodi, olha o Apodi na velocidade, domina no peito, mandou, vai mandar um golaço! GOOOOOOOL! Perfeito isso aí, ótima definição, tentativa do João Magno, volta para Guilherme, Guilherme pé direito! GOOOOOOOL! 2 a 0, jogada de linha de fundo, pinta o cruzamento do Papi, Palacios, que isso! GOOOOOOOL! 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 Ele bate forte na mão, velho! O Aim para a cobrança, ele solta a pancada! GOOOOOOOL! 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 Marinho, 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 Marinho fez o pivô de primeira, ela vem Marinho, é de cabeça! GOOOOOOOL! Marinho! Olha o Apodinho, na categoria Apodinho, bolaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bola tocada para o Anderson, chegou, tocou, na entrada da água, de primeira, ela vai! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ficou um contra um, com um contra um, no mano a mano dentro do Marcelo, trouxe para a canhota, puxou para a direita, bateu! GOOOOOOOL! 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 A bid! Obrigado.